Música Vistam os seus ternos porque vai ser um verdadeiro espetáculo, vai ser um verdadeiro espetáculo isso daqui. Vistam os seus ternos, vai ser um verdadeiro espetáculo, vai ser um verdadeiro espetáculo, vai ser um verdadeiro espetáculo. Me deixou maluco, mami. I really hate when you get like this with us. Watch the six-strap right here. Nah, I hate when you get like this with us. Watch the six-strap and spawn. He was scouted. Was, my bad. I'm bi-powered. Flash. Am I in the open? Danked, maybe? Yeah. Oh, my God. Am I getting planned for this one, too? What the fuck? Yeah, sometimes he just acts on his way into winning the round. Insiste, insiste na posição. E já valeu a pena, já vale muito a pena. Mato o Izzy e o NBK. Broke. Vai dar cara de novo. Tempo, tá com uma confronação. Broke, nossa senhora, mata também o Valky. 3K pra ele. 4K que maravilhoso! Meu Deus, Broke! Não, não precisa ficar me lembrando que foi você que fez a b****. Vamos voltar, calma. Boa noite. Opa! Olha a bolsa dele. Olha a bolsa. Olha a bolsa. Boa tarde, senhor. Eu acabei de comprar essa bolsa e aí ele me avisou que eu não posso andar com essa bolsa, né? E o senhor só viu porque eu tô andando sem cinto. Mas pode ir. É, eu vou ali trocar, já resolvo isso. Pera aí. Ariane saiu, Ariane saiu. Ariane. Ariane. Ali é morto. Passou a Ariane 2 bomb já. Calma, calma. Ali é em cima do bomb. Boa. Alô. Ai, meu Deus. Alô. Eu acho que ele tem pelo menos tempo para plantar isso, mas Mirra vai empurrar e pegar o nade também. 15 HP, não pode reagir em tempo. É tudo para o Masuta. Tão tantos atos, tão pequeno tempo. Clean. Oh! Para os primeiros dois. Miraculosa save. É tudo para o desbalanceio e o Masuta... ...deleu uma mão impossível. Ele conseguiu tirar ele de problemas. Um requerido e ele está em uma posição poderosa. Oh, meu Deus. O Masuta clutcha para vitalidade. Ele era aquele cara que não gostava de perder, tá ligado? Aí nós jogávamos futebol no Nintendo. Play 2, Play 1. E ele... Paf, odiava perder. Aí... Quando eu fazia um gol, ele sempre falava que era roubado. Aí para eu continuar jogando com ele, eu tinha que fazer um gol contra para valer. É, eu tive que ficar fazendo gol contra para ele toda hora. Aliás, não valeu. Eu faço gol contra. Eu tive que fazer gol contra, senão eu perdi um parceiro do jogo, né? O Boltz gostava de tomar banho. O Boltz nunca gostou de tomar banho. Até hoje. Essa é a true da true. Ele nunca gostou de banho. Mais um vindo mesmo. Ele nunca gostou de tomar banho. Aulas, aulas. Presente, professor. Presente. Fala, galera. Estou aqui no meio do vídeo só para falar rapidinho sobre a 1X. Um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos. Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá. Ajuda também demais o canal se você for lá. Então é isso. Agora fica o resto do vídeo e tamo junto. Onde você estava, Lintinha? No motor embaixo. Inferior. Tu não subiu com o Toma, não? Aquele trançadinho. Tu não subiu com o Toma, não, Lintinha? Não, não. Quando eu vi que o Toma estava subindo, eu resolvi voltar porque eu fiquei com medo. O Toma te salvou, então. Podia ter sido tu, né? Não. Ué, você sai os dois para um lado e um morreu. Agora ele está morto. Mas ele estava vivo quando eu estava perto dele, né? Isso. Aí eu não fui com ele para cima, não. Já pensou se ele fica no motor e tu sobe? Agora era você morto, né, Lintinha? O Gal. É, agora não, porque ele está morto. Isso. Ele não é impostor. Então, ele meio que te salvou. Não, acho que quem se salvou fui eu, porque eu estava longe do... Então, ele te salvou, né? Ou não? Não, porque ele não conseguiu nem se salvar. Aí você tem um ponto, Lintinha. Imagina, Eagle, deve ser um passo fácil, porque Arky, o único defensor solo, que caia no site A-Bomb. E, agora, esse Desert Eagle pode muito facilmente ir aqui. Essa é a oportunidade de fazer dano, mas Axel só expõe o A-Bomb. Use aquele Desert Eagle como um AK. Então, ainda só para finalizar, você vê, mano, que é o que eu falo, velho. Eu falo, ah, não, 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 aqui não, ó, aqui não, aqui não. Parando. Toma. Parando. Passando, passando rampa, rampa. Tem rampa já, mano. Parando, parando, parando. Ah, não. Ah, não, não. Fundo de alto, fundo de alto, cravado. Abriu para a direita. Nossa, olha essa pescada em cima do VLA. Que pique sensacional. E que confiança para manter esse scope aberto no meio do tapete para passagem. Exatamente. Três pontos consecutivos, né, Jair? Nossa, mais um. Fica realmente o jogador que ganha mais confiança. Nossa, o que é isso, FVT? Consegue mais uma eliminação por aqui em cima do Gizer. O que é isso, FVT? Se eles viram The Secret, eu vou voltar. CT, CT. Ah, ele passou aí embaixo, ele está aí embaixo do Cat. É uma música do folclore brasileiro. Não, escutou a música da Letícia ainda, rapaz? Acho que não. Letícia, muito boa. Letícia é meu namorado, hein? É, então. Ô, Lundinho, vai com calma aí, parceiro. Não, não. Imagina. Comedor de casada é só o Fer, né? Aí mandou, aí mandou. Tá. Tô sem, tô sem. Você tem que fazer a smoke e a flash pra mim, Lundinho, rapidão. Tá. Smoke da antena e a flash do carro. Tá, vou fazer. Ô, apertei o botão errado. A smoke não foi. Ó, bangei, o bange foi. Eu bato o dedo no direito do mouse, todo dia. Lúcada, para o G2, Hunter e Ammanek podem conseguir algo feito. Olha o dano aqui, Launders. Eu quero dizer, eu não fancy Ammanek's chances. Ele não tem Kevlar himself. Mas esse 5.7 tem um pouco de damação. Eles são todos um golpe. Ele está bem perto. Ele põe ele aberto. Vai para o bomb planter. Ele pega ele primeiro. Device up next. Põe para o 26. Oh, meu Deus. Ele está genuinamente on for it. E ele feita. 4 kills na pistola para o Ammanek. Ah, eu acredito, hein? Agora eu tô acreditando, velho. Energy, Underline, Vitor, Barbosa e o Crowley. Seja muito bem-vindo. Que? Que? Pode marcar no chat. Alô, Murilo RT. Ai. Pode ter mais liga chegando. Plantar. Saiu liga 1. Eu tô indo óleo. Mais um paredão. Peguei outro. Passou um óleo aqui. Tá bom. Nossa, mano. B, B. Os dois. Os dois tapetes. Dois tapetes. Interessante. Mas tem dois tapetes. Fiquei com medo do cara. Tá tapete ele aqui. Na smoke. Eu DHS! O que é esse? What the f***, bro? What the f***, velho? Alguém clipe isso aí, velho? Transmissão. Salve Gal. Boa noite. Pode ser que eu esqueça de alguém, mano. Estou tomando banho, te assistindo e pensando em você. Tamo junto? Não tamo junto, não. Não tamo junto, não, mano. Peguei a janela. Peguei o liga. Peguei um L. Mano, ele virou da minha smoke, parça. Vai, cara, então. Você decide, irmão. Você vai sair. Então, é isso que eu estou pensando. Eu vou sair. Deixa eu sair, então. Nada escuro. Cuidado lá. Se for, meu, você sabe o que vai rolar aqui, né? Ah, ali mesmo. Aperta, não dá um trem. Falei pra você o que aconteceu aqui, né? Jungle. CT já puxou. CT, fala. Presente. Joga demais, mano. Só vamos, só vamos. Porra. Nesseu, mano. Relaxa. Se eu não me engano, é dois AWP lá, não é? Ah, lá que tá, né? Você também tava, mas deve trocar de arma. Foda. Transcrição e Legendas por Equipe VIDch 것 Eu não paro por nada. Sigo aqui, dando ruim. Porta de vaca. Fazio por dentro. Caso algo que vá. Ya, acho que enfim. Encontrei uma estrada. Então eu. Não paro por nada. Não paro por nada. Sigo aqui, dando ruim. Boa noite.